O futebol americano é um esporte de força, de impacto, de choque. Por isso mesmo, o uniforme tem que ser especial. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a importância do capacete é extrema no futebol americano. Traz mais segurança para o atleta. O nosso helmet possui proteção em todas as áreas da cabeça, incluindo também a parte do queixo. É bastante importante também ser utilizado e é obrigatório o protetor bucal, que como a gente vê, ele está utilizando. Bom, depois do capacete vem essa espécie de ombreira aqui. Isso, ela se chama shoulder pad. Ela vem proteger seus ombros e suas costelas e as musculaturas que abrangem as articulações. Tem mais equipamento de segurança? Tem sim. Agora eu vou falar sobre as calças de proteção, que são chamadas de guido. Elas servem para proteger do impacto, geralmente chamadas de paulistinha, tostão, quando há o choque entre os jogadores e acaba batendo parte com parte. Então, isso serve para proteger a parte inferior da nossa perna. Pode jogar de calça ou então de short? Pode jogar de calça ou de short. Vai dar preferência do jogador. A gente vai falar também sobre as luvas. No futebol americano existem vários tipos de luva. Essa aqui é a do wide receiver. A diferença dela é que ela tem uma superfície que facilita o contato com a bola. A bola fica mais fácil de agarrar com essa luva. Outras posições têm luvas de proteção, que servem mais para não torcer o dedo e não machucar. As chuteiras agora. A diferença da chuteira comum de futebol do Brasil, o soccer, para o futebol americano, é que ela tem algumas travas a mais. Uma trava na ponta, que serve para dar impulsão a mais quando a gente vai arrancar na jogada. E de posição também varia. Por exemplo, a dele é uma chuteira que tem mais proteção no tornozelo, porque ele não precisa de tanta movimentação, cortes. Eu, como sou wide receiver, tenho que ter alguns cortes nas minhas rotas. Então a minha chuteira tem que ficar um pouco mais solta no pé.